Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um Jogos Finalizados, quem de nós não curte jogar um game tosco, diz aí galera, quem as vezes tá cansado de pegar aqueles jogos de 20, 30 horas, AAA, aqueles exclusivos, e jogar um jogo sem compromisso, um jogo bem tosco. Cara, eu gosto, eu não sei vocês, né, eu gosto bastante, eu me amarro, pra dizer a verdade, de tempos em tempos eu gosto de pegar um jogo assim, que as notas foram bem ruins, que a crítica especializada, seja a internet, seja impressa, falou mal do jogo, e eu gosto de pegar aquele jogo e curtir, pra ter minha própria opinião sobre isso, e as vezes até me surpreendo, as vezes o jogo é tão ruim que vira bom, as vezes o jogo é tão ruim que é ruim mesmo, e as vezes o jogo não é tão ruim assim. Então acabei de finalizar um jogo pra Playstation 4 galera, que é o Adam's Venture Origins. Então vou começar ao contrário, falando o resumo desse jogo. E aí fanático, esse jogo entrou em qual das três opções que você acabou de comentar? Não, esse jogo entrou aqui, ele é ruim, e é ruim mesmo, na minha opinião, tá galera? Então a primeira coisa eu vou falar assim, de novo, esses vídeos tentam não ser uma análise detalhada, é mais uma ideia geral minha sobre os jogos. Então a primeira coisa é o seguinte, depois de uma atualização, uma pena que eu não lembro exato, mas com certeza foi mais de um giga de atualização, num patch, né, a primeira vez que eu coloquei. Então depois do jogo atualizado, exatamente 10 minutos, eu gravo os meus gameplays, né galera? Então exatamente 10 minutos desse jogo aqui rolando, olha o que que aconteceu. Então é isso galera, já indica o que? Que o jogo vai ser um jogo tojo, porque se você faz um download do patch de atualização e não tem nem 10 minutos acontece isso, meu boneco, essa menina ela te acompanha no decorrer do jogo todo, então vou explicar melhor o que aconteceu. E assim, onde você vai, ela vai meio atrás de você, acho que é a Evelyn o nome dela, deixa eu ver se é isso mesmo que você fala aqui. Não diz não, mas eu acho que é Evelyn. E aí eu tava nessa biblioteca, então eu entrei numa prateleira de livro e como ela vem atrás de mim, ela me encurralou. E assim, mesmo tendo espaço, o jogo é tão tosco que eu não consegui sair, eu fui tentar dar um pulo pra ver se conseguia escapar, o boneco ficou preso no ar, e aí deu como se eu tivesse morrido e voltou do checkpoint. Então galera, jogo tosco, o jogo é assim o jogo inteiro. Não são bugs desse tipo, são bugs menores, mas o jogo é bugado o tempo inteiro. Como por exemplo, o jogo ele tem áudio em inglês e legenda em português do Brasil. Legal, ponto pra ele. Você coloca a legenda em português do Brasil. Só que olha isso, galera, no áudio. Vê se vocês percebem alguma coisa. Professor Santomé, um, why are you researching this town? Luz, and its church in particular, are of interest to the company that's funding my research. I'm not obliging to discuss it. Oh, come on. Not even after our contribution to your, um, scientific revolution? Hmm. Scientific progress does taste rather good, and my research is absolutely stuck anyway. You know what? Fire up the projector and I'll tell you what I don't know. Acquired the memoirs of Charles Leroux, a knight who joined the Third Crusade with Richard Lionheart. Historical records show that after the Crusades, Charles ended up here in Luz, claiming to have unlocked the secret to Genesis. However, even if this exists, he took it to the grave. A grave I have been unable to find in over a decade. Professor, excuse me for asking, but where have you been looking? Charles was a member of the Templar Order, so I've been assuming he was buried at the near the Templar Order. Let me take you there. Follow me. You've noticed that the character's mouth doesn't open? So he's talking, and it's like the whole game. It's like it's so funny. It's like it's so toshy. The character's mouth is talking the whole game, or he, or Evelyn, or any character that appears throughout the game, and the mouth doesn't open, you know? So it's very strange. For a game today, the PlayStation 4, it's very strange. Apesar that, for those who don't know, this game is not the original PlayStation 4. This game, if I don't know, it was in 2002 for PC, as three episodes separated. So it was a game that was divided. And then they launched, both for PlayStation 3 and for PlayStation 4, PlayStation 4, this version that comes with the three episodes. No PlayStation 4, it doesn't come with manual, it's only the game, as you can see here. So, what's that about this game, guys? Na teoria, você, assim, por que que o nome é Address Venture? Em inglês, eles fizeram uma piada, digamos assim, como se fosse A-Venture, que é A-D-Venture, A-Ventura. Então dá a entender que é um jogo de ação, o personagem é meio estilo Indiana Jones, só que não é um jogo de ação, galera. Quem foi encarar esse jogo? É um jogo de puzzle. Sim, galera, é um jogo de puzzle. Isso também, eu fui surpreendido, tá? O tempo todo no jogo é puzzle. E aí, disfarçado de uma aventura, de uma ação desse, do Addams, que é um aventureiro. Mas muito mal disfarçado, galera, muito mal disfarçado. É nítido que o jogo é de puzzle. E, assim, os puzzles são difíceis? Alguns são. A maioria não. Mas qual é a grande complexidade? O jogo, ele não te indica o que você tem que fazer no puzzle. Então você tem que botar a muca pra funcionar. Eu, em alguns deles, pô, tive que pensar bastante. Tem um pouco de matemática nos puzzles também. Então isso é legal. Isso é legal. Mas, assim, não adianta o jogo só te jogar num puzzle sem te explicar o que tem que ser feito. feito. Então é legal a parte de você ter que pensar, mas não é legal a parte de ele não te dizer o que tem que ser feito, tá? Então a história, galera, é uma história muito tosca que, logo no início do jogo, o pai do Addams Venture pega pra ele pegar um livro na biblioteca, que foi aonde travou, né? Teve o bug que vocês já viram. Então, enfim, no final, o Addams Venture vai pro Éden e ele tenta descobrir os tesouros no Éden. Existe uma grande corporação por trás, que, na teoria, a grande corporação também tá preocupada com uma descoberta arqueológica, mas no final não tá. Ela tá interessada em pegar aquela descoberta arqueológica e vender e ganhar cada vez mais dinheiro. E o Addams Venture, não. E a Evelyn, não. Eles realmente estão interessados só no contexto arqueológico. Então eu não vou entrar mais em detalhes da história pra não fazer tanto spoiler. Foi um jogo que eu não sei precisar ainda, porque eu não juntei todos os meus arquivos de gameplay, né? Como eu sempre digo, eu salvo todo o meu gameplay e eu consigo sempre ver mais preciso, pelo menos uma ideia mais real de quanto tempo eu levei pra zerar o jogo. Então eu acredito que foi em torno de quatro a cinco horas. Mais para cinco horas, tá, galera? Então não é um jogo longo. O que que se destacou muito positivamente do jogo? O Addams Venture é um cara muito engraçado. Ele solta umas piadas, assim, bem engraçadas no decorrer do jogo, que você, assim, pra um jogo tosco que você tá lá jogando sem compromisso e pô, legal, você ri, entendeu? Então quebra um clima. Então isso aí pode ser considerado um fator bem legal do jogo. Outra coisa, quem é caçador de troféu? Galera, eu não sou. Eu finalizei o jogo com 83%, faltaram dois troféus apenas, e quem... Aí eu comecei a olhar na internet, né? Eu falei, pô, eu não sou caçador de troféu. E aí é uma platina fácil, tá? Então esses dois troféus que eu perdi, com certeza é porque como eu não sou colecionador, eu deixei de fazer alguma coisa específica que davam esses dois troféus. Então, assim, é um jogo curto, fácil de se platinar. Então, pra quem é colecionador, recomendo encarar Addams Venture. Esse jogo caiu de preço bastante nos Estados Unidos, aqui eu não sei. Então, pra colecionador vale. Pra quem, assim, tá sem nada e quer um jogo barato e curto, sem nada pra jogar. Não sei se vale, galera. Não sei. Pra quem é colecionador, vale ter o jogo. Pra jogar, independente se é colecionador ou gamer apenas, acho que só se você for colecionador de troféu, galera. Esse aqui, como eu disse logo no início do jogo, é um jogo que as notas foram ruins. E na opinião do fanático, é ruim mesmo. Não deu, assim, pra salvar o jogo. Tá bom, galera? Bom, então como eu digo sempre, não é uma análise, né? É apenas compartilhar com vocês minha opinião rápida dos jogos que eu finalizo. Eu não faço isso em todo o vídeo, em todos os jogos, mas esse aqui mereceu, até porque não é um jogo triple A, etc. Todo mundo tende a encarar. Esse é um jogo que não é todo mundo que tende a encarar. Então, eu resolvi compartilhar aqui meus comentários com vocês. Galera, obrigado por assistir. Até uma... Ah, tô fazendo esse vídeo aqui no sábado de carnaval. Então, desejo a todos os fulhões aí que aproveitem bastante o carnaval, com juízo, né? Com parcimônia. Então, cuidado, né? Sempre existem excessos no carnaval. Eu também vou curtir meu carnaval, mas meu carnaval é diferente. É curtir com a minha família, com as minhas filhas, minha esposa. Então, divirtam-se no carnaval. Quem não for curtir, quem não é fulhão, aproveite aí jogatina. Eu não vou, acho que não vou jogar tanto, não. Eu vou curtir um pouco com a minha família. Já tenho churrascos agendados. Hoje mesmo eu tenho um churrasco agendado. Então, divirtam-se. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Abraço.